Veja hoje no Câmera treze. No mês da mulher, nada melhor do que se presentear colocando a saúde em dia. Hoje é terça-feira, dia do Alô Doutor. No ar, o programa da nossa gente. Bom dia Manaus, bom dia Amazona e sejam bem-vindos a essa terça-feira de Câmera treze, sete de março de dois mil e dezessete. E é claro que a gente quer aqui, durante toda essa semana, já homenagear todas as nossas mulheres. Ontem, inclusive, homenageamos aqui na Band a nossa delegada de polícia, da Delegacia Especializada de Crimes contra a Mulher, doutora Débora Mafra. Foi uma delícia a presença dela aqui no nosso programa, muito bacana. A história dela, 15 anos como policial civil, como delegada de polícia há seis anos e como delegada da mulher há dois anos e meio. Então, tenho certeza que todo mundo que acompanhou, aproveitou muito as informações trazidas também pela doutora Débora a respeito da Lei 11.340, Lei Maria da Penha. Mas hoje, dia sete, vamos também continuar falando das nossas mulheres. Daqui a pouco, o nosso parceiro de toda terça-feira, doutor Sidney Chalub, vai estar conosco aqui na Band, aqui no Câmera treze, para falar da sua saúde, a saúde das mulheres, os exames que temos que fazer de rotina. Você sabe a importância deles? E como prevenir o câncer de colo de útero em relação à mamografia? Quem pode e quem deve fazer esse exame? A partir de que idade isso deve acontecer? Então, gente, o nosso bate-papo aqui na Band vai ser muito bom, chamando todas as mulheres para acompanhar o nosso programa, os homens também, porque é bacana os homens participarem dessa conversa, homens que são pais de mulheres, são maridos, são companheiros do dia a dia, são irmãos. E é muito legal também a gente entender a importância de ter na nossa mãe, nas irmãs, nas amigas, pessoas também que a gente se importe, que a gente queira o seu cuidado, a sua saúde. Então, gente, lembrar que você pode usar o nosso WhatsApp para mandar mensagens também, que tal você homenagear alguém da sua família, hein? A mulher especial que você quer que o nome dela seja falado por todos nós aqui da Band. Então, estamos aguardando a sua participação. Gente, amanhã vamos ter um programa especial aqui no Câmera 13. Amanhã é 8, já de março, e esse ano está passando correndo, né? Então, já chegou o dia 8, o Dia Internacional da Mulher, e amanhã a gente vai contar um pouquinho dessa história, como tudo isso começou, o que que, quais são, na verdade, os acontecimentos que marcaram a história do mundo e do Brasil, para que nós pudéssemos, a cada mês de março, relembrar a história e certamente marcar o futuro, as conquistas que queremos ainda obter. Então, vai ser muito legal. Durante toda a semana, a gente vai estar falando aqui a respeito das nossas mulheres. Agora, hoje, a gente já quer convidar você para participar comigo, para fazer comigo o Câmera 13. Então, um alô mais do que especial para a nossa querida cidade de Manaus. Beijo para todos, para todas que estão nos acompanhando e também os nossos amigos do interior do Amazonas. Gente, a Band quer muito agradecer, porque é muito bacana a gente saber que por todo o Amazonas, as pessoas estão ligadas na nossa televisão, na nossa emissora, no nosso Band, na nossa Band Amazonas. Então, a gente aqui agradece, em nome de todos os programas, em nome da nossa direção, porque a sua companhia para nós, olha, é o maior presente que nós podemos ter. Então, que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigada. E a gente já começa fazendo aqui um giro comunitário. Mas antes do giro comunitário, deixa eu lembrar que o ano de 2017, nós já começamos a campanha da fraternidade. Começou na quarta-feira de cinzas. Esse ano, a campanha, eu já tive a oportunidade de falar aqui, está falando sobre o nosso meio ambiente. Como nós temos que guardar, proteger e resguardar o meio ambiente para as futuras gerações. A gente está mostrando as tragédias naturais que nós temos vivenciado. No ano passado, ano de 2016, nossa, quanta coisa aconteceu no mundo todo, né, gente? Terremotos, maremotos, tanta gente acabou perdendo a vida, tantas famílias enlutadas. Então, esse sofrimento, a gente precisa evitar. Agora, como evitar? Será que nós podemos mudar essa realidade? Eu sempre penso que a gente não tem como ir contra a natureza, mas nós temos como evitar que esse impacto seja tão grande. Às vezes, pequenas atitudes mudam uma realidade. Jogar lixo, por exemplo, no Igarapé é algo que prejudica muito. É só olhar aqui na cidade de Manaus, quando chove, tudo fica alagado, né, gente? Então, a nossa participação no nosso meio que vivemos, certamente define o ambiente que teremos, inclusive, para as próximas gerações. Para os nossos filhos, nossos netos. Aí, a gente está mostrando as tragédias naturais, mas a gente vai mostrar também o que é o meio ambiente preservado, como ele é rico, como ele demonstra vida. É essa vida que a campanha da fraternidade está trazendo para a visibilidade de todos nós. Que a gente possa participar, durante todo o ano litúrgico, o ano de 2017, dessa campanha, nas igrejas, né? Nas igrejas, de um modo geral, cada igreja acaba fazendo a sua parte. A igreja católica que está, que nesse ano, está falando sobre o meio ambiente, certamente quer também que a sua participação seja efetiva e que nós tenhamos um belíssimo meio ambiente para nós e para as futuras gerações. Olha, a gente aciona agora a nossa equipe de reportagem e quero lembrar que você pode, você de qualquer comunidade de Manaus e do interior, também pode solicitar a presença do nosso programa. Muita gente, inclusive, mandando imagens através do nosso WhatsApp. Quero, mais uma vez, colocar o nosso número aí para você aproveitar e mostrar um pouco o que está acontecendo na sua comunidade. O telefone está na tela, mas eu quero dizer aqui para você 992-210-921-3687. Vamos mostrar coroado e mutirão, não é? Lá os moradores resolveram conversar conosco aqui e a gente abriu esse espaço. Vamos até lá. Após uma análise realizada pela Defesa Civil e Secretaria Municipal de Infraestrutura, foi detectado o risco de desabamento da ponte localizada na rua Itaité, bairro Mutirão. O entorno do local foi isolado para iniciar a reconstrução da ponte. Diante da interdição do trecho, os moradores solicitam o início da obra. E no bairro do Coroado 3, os moradores reclamam e pedem providências em relação à casinha de saúde, que foi desativada e está abandonada. O lixo toma conta do local. Meu nome é Catilene, eu moro no bairro do Coroado. Nós estamos pensando nessa casinha de saúde que foi desativada, está com mais de seis anos. Então a gente vai para uma casinha de saúde, vai para outra casinha de saúde, a gente não é atendido. Tem várias pessoas que necessitam dessa casinha de saúde, que moram bem próximos, que teve AVC. Então, gente, 40 mil pessoas para ser atendidas nessa casinha de saúde e estão o tempo fechado. Eu estou apelando por essa casinha que está com mais de cinco anos aqui desativada. A gente não tem uma OBS aqui nesse Coroado. Só tem esse consopor, quando a pessoa chega lá, já morrendo aqui, eles atendem. Mas para a gente fazer um exame, fazer qualquer exame, não tem. E caminha a gente para outras casinhas principais que não atendem, porque a gente não é daquela área. Então, a gente está precário aqui. O governo, essa casinha está ativada, mas nós é quem estamos sofrendo aqui as consequências. Dormindo pelos hospitais e fora nos outros bairros. Não consegue ficha. Olha, eu quero agradecer, portanto, os moradores aí do bairro do Coroado. Lembrar que saúde da família é uma estratégia, né? É um programa estratégico, na verdade, do Ministério da Saúde, extremamente importante. E aí, a gente faz o apelo em nome dos moradores à Prefeitura Municipal de Manaus, porque nós sabemos o quanto faz a diferença quando a saúde básica é fortalecida. Porque se a gente tem uma boa saúde básica, a gente não vai ver hospitais superlotados. Muita coisa é saúde básica. Tem que ser atendida na própria comunidade. E o que a moradora está nos dizendo aqui é uma verdade. Tem que cobrar mesmo. Essa é uma reivindicação justa que está sendo feita, porque ela está nos colocando aqui mais de 40 mil pessoas a cabo que ficam sem nenhum atendimento. E ainda falando no programa Saúde da Família, quero lembrar de uma grande luta que travamos no ano passado, graças a Deus, vitoriosa, que nós conseguimos impedir que mais de 250 pessoas, agentes comunitários de saúde e de endemias, fossem para a rua. A gente não pode ver esse programa acabar. Esse é um programa importante. E em todo o Brasil houve uma grande campanha. Tive como a chance, como presidente da Comissão de Seguridade Social e Família, de articular isso junto ao Ministério da Saúde, conversando com o ministro Ricardo Barros. E graças a Deus, resguardamos aí o trabalho tão importante desses nossos profissionais. Número 13. Já estamos de volta desejando um Feliz Dia Internacional da Mulher, que é amanhã, dia 8 de março. Mas aqui na Band, a gente deseja todos os dias que sejam muito felizes para todas as nossas mulheres. Meu querido amigo, parceiro de todas as terças-feiras, e já na Semana da Mulher, né, doutor Cidney? Tudo bem? Tudo bom, bom dia. Retornar aqui. A falada da coisa mais divina que tem, que é a mulher, e que dando um presente para a mulher nesse mês, que é se cuidar. Eu acho que, como a gente faz nos homens, que todo, eu sugiro que todo homem na época do seu aniversário faça o check-up, eu vou usar essa semana para que a mulher procure saúde, porque a mulher, ela é fundamental dentro de casa, hoje na vida social, na vida comercial. Então, nós estamos aqui hoje para dar dicas para você se cuidar da mulher, porque você tem que se amar. Antes de amar os outros, você tem que se amar e se cuidar. Agora, doutor Cidney, saúde da mulher, né? A gente, a mulher, dona de casa, a mulher que trabalha fora de casa, e sempre tem uma dupla jornada, fora, dentro de casa. Agora, colocar a sua saúde como prioridade também faz a diferença para toda a família. Porque quando a gente está com a nossa mãe, nossas irmãs, nós mesmas, com saúde, a gente vai enfrentando tudo na vida. É verdade. É fundamental a mulher ter essa consciência, porque ela precisa de muito mais energia do que o homem. A mulher, ela tem energia porque ela cuida de um outro ser. Então, é fundamental você se cuidar, desde as idades mais precoces, do ciclo, das alterações hormonais que acontecem. Quando a gente fala de saúde da mulher, é uma palavra muito ampla. Saúde da mulher é um bem-estar físico, mental e social. Eu quero colocar aqui uma coisa, que não adianta a sua mulher cuidar da saúde. Ela tem que cuidar de si também, do seu ambiente, da autoestima. Por isso que a gente conhece quando a mulher está bem, quando ela coloca um batom, uma roupa nova, ela se coloca um cabelo bonito. Então, saúde é isso. Você se sentir bem consigo mesma. Vamos falar um pouco de um dos exames de rotina, que é o preventivo, o famoso Papa Nicolau. Então, vamos aqui para a tela da Band. Mês da mulher, nada melhor do que se presentear, colocando a saúde em dia. É importante lembrar que a mulher passa por várias fases na vida. E essas fases devem ser marcadas por diversos tipos de prevenção. A adolescência, a menstruação, a gravidez, a menopausa, enfim. A mulher é, ao longo de toda a sua evolução, uma vitrine frequente de muitas patologias. Exames como o Papa Nicolau e a mamografia são fundamentais. Hoje, vamos entender melhor o Papa Nicolau, que além da descoberta do câncer de colo de útero, também pode descobrir HPV e doenças sexualmente transmissíveis. A gente vai introduzir o espéculo no óxido vaginal. A gente o introduz aqui no óxido e, consequentemente, no canal, vira ele na horizontal e abre aos poucos para ele afastar as paredes. Depois que a gente faz isso, que as paredes estão passadas, a gente pega a espátula de reentrância tipo aire, depois ir visualizando o colo do útero, e vai chegar no ectossérfice, que é a entrada do colo do útero, e rodar, fazendo um atrito mesmo para virar células. A gente tira esse material e pega a lâmina, coloca na lâmina, um lado e do outro, para deixar esse material aqui. O exame de Papa Nicolau é um teste realizado para detectar alterações nas células do colo do útero. O exame também é conhecido como esfregaço cérvico-vaginal. É, sem dúvida, um exame estratégico para verificar lesões no útero. É indolor, simples e rápido, e pode, no máximo, causar um pequeno desconforto que logo passa. O exame deve ser feito em todas as mulheres com vida sexualmente ativa, pelo menos uma vez ao ano. Doutor Sidney, qual a importância do Papa Nicolau? É fundamental o Papa Nicolau, porque ele não só vê o câncer, mas ele vê doenças sexualmente transmissíveis, ele vê graus de inflamação. E a inflamação do colo do útero é o fator que vai levar à formação de câncer. Então, é fundamental a mulher ter isso feito de rotina, e às vezes ela, indiretamente, Conceição, ela descobre uma doença sexualmente transmissível que ela tem que tratar seu parceiro. E é importante que a mulher, quando vai fazer o exame, que ela pegue o resultado, ela vá ao médico, e não raramente o médico prescreve o medicamento para ela e para o parceiro, porque é fundamental você tratar o seu cônjuge para que você não tenha a doença de forma repetida. Então, a fundamentação dele é isso, você começa a tratar uma infecção, seja ela causada por algumas bactérias, como a clamídia, ou até por vírus como o HPV, ou por fungo, que é muito comum na nossa região, ter candidíase aqui, aquele corrimento vaginal. E a mulher, ao detectar, ela conhece o tipo de germe que está ali, especificamente a medicação que será utilizada. E melhor, ela trata também o seu parceiro, e isso faz com que você leve uma vida saudável. Agora, doutor Silvio, sabe quem está acompanhando a gente nesse momento? Seu amigo, doutor Marden. E olha, inclusive querendo conversar com a gente para falar um pouco da importância desses exames preventivos. Doutor Marden, tudo bem? Oi, Conceição, tudo bem? É um prazer imenso estar novamente aqui com você. E quero parabenizar todas essas mulheres maravilhosas pela sua semana, pelo seu dia especificamente. Agradecer a elas por elas existirem na nossa vida e nos tornar nossas vidas mais felizes. Respondendo a sua pergunta, todos esses exames de rotina que devem ser feitos vão depender da faixa etária. Por exemplo, uma mulher que tem 40 anos, ou a partir dos 40 anos, ela obrigatoriamente tem que fazer a mamografia para a prevenção do câncer de mama. O preventivo, chamado papanicolau, ou copocitologia oncológica, ela deve ser feita a partir do momento em que a mulher começa a ter a sua atividade sexual. Os outros exames, que não são tão de rotina, mas que devem ser feitos de maneiras frequentes, são ultrassom de mama, ultrassomografia transvaginal, ultrassomografia de abdômen total ou abdômen superior. Exames laboratoriais, como exames de sangue, colesterol, triglicerídeos, glicose, eles devem ser feitos de maneira rotineira também. Principalmente se você tiver na família casos de diabetes, de hipertensão, de hipercolesterolemia, que é o aumento do colesterol, o aumento do triglicerídeos, alguma alteração hepática, de função hepática, enfim. Então, esses exames, eles têm toda a sua indicação, eles têm toda a sua importância e devem ser feitos com uma certa frequência. Eu, mais uma vez, agradeço a oportunidade e desejo a todas vocês mulheres que tornam a nossa vida mais felizes. Bacana isso. Doutor Márden, um abraço para o senhor. Muito obrigada. É fundamental isso que o doutor Márden falou, porque uma coisa quando a mulher vai no médico, o médico ele faz, a gente chama de um check-up. Eu queria acrescentar nisto, que a gente observa muito na rotina, as mulheres que vão nos exames anuais, faz também exame da ultrassom da tireoide. Você faz ultrassom da tireoide, dosagem dos hormônios de tireoide, porque o segredo é você fazer o diagnóstico da doença antes que ela se manifeste. E uma coisa que o Márden falou é da mamografia, que eu vejo muitas perguntas lá no dia a dia, por que eu faço mamografia e não faço autoexame? Então, o câncer de mama, quando ele é diagnosticado pelo autoexame, ele tem um centímetro. Um centímetro, ele tem mais de um milhão de células juntas. Se você puder fazer isso, detectar de forma precoce, através da mamografia contra nódulos, ou então sinais indiretos, você vai ter um tratamento mais precoce, um resultado menos agressivo e uma vida melhor para esta mulher. Ok, muita gente querendo fazer perguntas, doutor Sidney. A gente vai às ruas agora e daqui a pouco a gente dá uma voltinha nas redes sociais do programa para saber quem está conosco nesse momento. Mas vamos às ruas. Doutor, meu nome é Maria Alves Caetano Lopes. Eu gostaria de saber o que causa o câncer de mama. Dona Maria, primeiro eu quero desejar parabéns pelo seu dia, mãe. Verdade, parabéns. E assim, o câncer de mama, ele tem alguns fatores de risco que são mais importantes. Primeiro, aquela mulher que demora a menstruar e tem uma menstruação assim mais lenta. Existe hoje também um sinal de que as mulheres que amamentam, que tem filho, é um fator protetor. O que está acontecendo? A mulher da vida moderna, ela está deixando de ser mãe e tomando mais anticoncepcional, demorando a menstruar. E isso é um fator de risco maior. Outro fator também que está relacionado é a obesidade. As mulheres hoje sabem que o estrogênio, que é um hormônio que age diretamente, ele tem uma relação muito grande com as células gordurosas. Então, uma das maiores recomendações que a gente faz para a mulher que tem câncer de mama ou que tem nó de mama, não engorde. Porque quando você engorda, a gordura é um dos fatores que predispõe. Mas a grande maioria das vezes, a gente não conhece o fator causal e tem um fator genético hoje que a gente já consegue detectar. Ok, vamos para as redes sociais aqui do programa. Vamos ver quem está conosco nesse momento, querendo participar aqui dessa conversa com o doutor Sidney Chalubi a respeito da saúde da mulher, né gente? Vamos aqui para as redes sociais. Já já a gente coloca então as redes sociais do programa. Doutor Sidney, a gente estava mostrando agora há pouco o preventivo. Mas muitas mulheres dizem, nossa, mas eu fiz há seis meses o meu preventivo e agora acabei descobrindo que eu estou com câncer de colo de útero. O que que está acontecendo? Mas deixa agora, agora sim, vamos aqui rapidamente. Valéria, Alírio do Vale. Parabéns Valéria, já pelo dia de amanhã. Doutor, toda mulher precisa tomar o anticoncepcional? Não, a resposta é não. Algumas mulheres têm que tomar o anticoncepcional por opções em relação à gravidez. Algumas outras têm alguns distúrbios hormonais, algumas doenças dos ovários, doenças ovário policístico que têm que tomar anticoncepcional. Mulheres que têm endometriose, que às vezes a gente não quer que ela menstrue porque ela vai sofrer muito de dor. Então, na verdade, o anticoncepcional, ele é uma exceção para algum tipo de mulher. O que que está acontecendo hoje? As mulheres estão abrindo mão da menstruação. Então, existem mulheres hoje que tomam anticoncepcional de forma contínua porque simplesmente não querem menstruar. E isso hoje, dependendo do anticoncepcional, não há problema nenhum. Desde que tenha um acompanhamento correto com o seu médico que indicou e que faça toda aquela avaliação que o doutor Marden falou. Agora, em relação às mulheres que fazem de forma rotineira o seu preventivo e de repente vai lá, essa mulher descobre que tem um câncer de colo de útero. É como todo exame que é operador dependente, pode ocorrer falha na coleta. Foi muito bem demonstrado aí como é que é a coleta. Às vezes, a pessoa faz uma coleta muito rápida e não pega a área do colo onde pode ter doença. Por isso que é importante você fazer a avaliação. E quando o médico notar que tem alguma suspeita, ele pede um exame, que é a coposcopia, em que ele vai fazer o exame direto para tentar diagnosticar. Como esses exames em massa, ele é feito para uma população muito grande, infelizmente, existe coleta inadequada que pode dar o que a gente chama de falso negativo. Ele tem uma doença, mas deu um falso negativo. Nenhum exame é 100%. Então, a gente tem que ter muito cuidado nisso, porque nós recomendamos. A prevenção individual, evitar parceiros, utilizar preservativos, conhecer o seu parceiro, porque a causa do câncer de colo de outro está muito relacionado com o HPV. E iniciar a vacinação nas meninas e agora nos meninos também, que é o fator de prevenção para esse tipo de câncer. Ok. A gente faz um intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta para falar desse tema tão importante para as nossas mulheres. Mas, olha, passa aí a sua mensagem e já, já, o doutor Silvina responde para você. Levamos as ruas, mas eu quero já deixar uma pergunta aqui a respeito de miomas e cistos. Em que momento isso pode representar já a aproximação de um câncer de colo? Então, já, já, só responde e vamos às ruas tirar dúvidas. Meu nome é Emanuela. Doutor, eu gostaria de saber se o exame do Papa Nicolau, ele é eficaz na prevenção do câncer do colo uterino. Manuela, sim, a resposta é sim. O Papa Nicolau é um exame importante, porque ele, dependendo da fase, ele vê alterações. Existem umas classificações que é chamada de NIC, é o grau de inflamação. Inflamação 1, 2, 3 e até umas alterações chamadas de displasia. Porque o câncer de colo de outra, Manuela, ele não surge da noite para o dia. A história natural para quem tem câncer de colo de outra, ele leva alguns anos. Então, começa com uma inflamação, essa inflamação vai ficando mais intensa, e depois tem umas alterações celulares, antes de se tornar o câncer da noite para o dia. Então, é importante você fazer o Papa Nicolau, porque às vezes você faz no exame, tem uma alteração, no subsequente você vê que houve uma evolução dessa inflamação. O que a gente espera é que quando tem uma inflamação, tratar, ela vai regredir. Voltando para a nossa pergunta sobre mioma. Mioma é um tumor benigno do colo de outro mioma, do útero em geral, que é chamado mioma uterino, ele pode dar na parte interna, na parede ou na parte externa do útero. Então, o mioma não vira câncer. O mioma, ele é um tumor benigno, que tem como consequência a dor, e quando ele é na parte interna, ele tem como consequência o sangramento uterino. Ele é uma doença que tem ação hormonal, regride perto ou após a menopausa. Então, dependendo da mulher que tem mioma e ela já está começando na fase de menopausa, a gente faz só observação, porque é uma tendência a regredir. Cistos. Cistos de ovário, nós temos vários tipos. A grande maioria são cistos simples e pode ter cisto até durante o período da ovulação da mulher. Ela forma que, como se fosse um saquinho de líquido, é o cisto. Mas esse cisto, tem alguns que eles podem crescer e virar um cisto maligno, que é chamado cisto adenocassinoma ou cisto cassinoma, que são tumores que têm que ser tratados cirurgicamente. Olha, a Júlia do distrito, que está conosco nesse momento, já está mandando a pergunta. Júlia, feliz dia da mulher, todos os dias acabam sendo os dias das nossas mulheres, não é, doutor Sidney? E ela faz a pergunta, doutor Sidney, a respeito da cólica. Ela diz que tem cólica, dor de cabeça e dor nos seios durante a TPM. Isso é normal? É, vamos definir. O que é TPM? TPM é um período pré-menstrual em que há uma queda brusca do hormônio e com isso interfere no humor da mulher, dá uma série de alterações que a gente já discutiu aqui. A mulher fica mais irritada, fica mais agitada. E esse período de preparação da menstruação, às vezes, interfere com alguns órgãos que dependem disso. Como o útero, ele começa a contrair e dá aquela cólica muito intensa, ela começa a sentir a mama cheia, engurgitada, porque a mulher tem uma preparação natural para engravidar. Quando ela não engravida, os níveis de hormônio caem. Essa queda do nível de hormônio é que faz com que a camada interna do útero seja eliminada no sangramento que a gente conhece como menstruação. Então, essa queda dos níveis hormonais é que pode causar toda essa alteração que você sente e ela é individual de mulher para mulher e tem como melhorar isso com medicação específica que você procura um médico, tem como melhorar muita qualidade de vida, porque tem mulheres que ficam doentes no período menstrual. Eu ia dizer isso, doutor Cid, tem mulheres que tem tanta cólica que, gente, é um sacrifício, é um momento mesmo de muita dor no período menstrual e tem outras mulheres que não tem cólica. É, é uma reação individual de cada uma, mas que... Mas em que momento essa cólica já pode ser um sinal de alerta? A cólica, ela é individual. Não tem nada a relação com a dor intensa ou não. O que chama a atenção é o fluxo sanguíneo. Talvez se você tem uma alteração do fluxo sanguíneo mais intenso, isso é muito mais importante do que simplesmente a cólica. Porque a cólica, a dor é uma sensibilidade individual de cada um. Então, a gente fica muito difícil a gente mensurar a dor. Agora sim, a quantidade de fluxo sanguíneo, isso é uma coisa que você tem que observar, porque pode ter uma coisa causando isso. Eu dei o exemplo do mioma submucoso. Ele é uma causa, às vezes, que a mulher, poxa, estou sangrando mais do que eu tinha, faz, faz um tração e encontra o mioma lá dentro e tem que ser tratado. Ok, vamos às ruas novamente. A chance do câncer de mama é de toda a mulher, na sua fase adulta, tem chance de ter câncer de mama. Então, se você diz assim, ah, eu estou numa família que nunca teve câncer de mama, eu estou fora do risco. Erro. Qualquer mulher, na sua fase adulta, tem câncer de mama. E tem aumentado também o câncer de mama num grupo de homens que têm ginecomastia. Então, hoje nós temos um grupo de homens que estão tomando hormônio feminino, que estão desenvolvendo mama, ele também vai desenvolver câncer de mama. Então, respondemos a pergunta, quem tem chance de ter câncer de mama? Quem tem mama? Essa é a resposta clássica. Agora, doutor Sidney, a Beth, do Parque 10. Beth, um abraço, feliz dia das mulheres também. Ela pergunta, qual o período correto para uma menstruação regular? Normalmente, nós dizemos que a menstruação regular são 28 dias, 4 semanas. Mas existe uma variação de 3 ou 5 dias a mais. Mas nós pegamos como média 28 dias. Por isso que, às vezes, a mulher não pode dizer, eu não sou relógio, eu menstruo todo dia 30. A regulação do fluxo menstrual, quando você toma anticoncepcional, vem aquelas cartelinhas para você parar, é que dê em torno de 28 dias. Isto é o normal das mulheres. Mas uma variação de 5 dias a mais, de 5 dias a menos, é individual de cada uma. Agora, doutor Sidney, uma dica aí para nós, mulheres, para a gente ter realmente a qualidade de vida que a gente quer ter, lógico. Primeiro, se gostar, se amar. Eu acho que se você ama seu filho, seu marido, seu namorado, se goste, vá, faça a sua atividade física constante. Isso é uma coisa que eu preconizo muito. Tenha uma dieta saudável, dê valorização para os alimentos naturais, bastante verdura. Não troque o almoço com salada com verdura por um sanduíche do dia a dia. Faça o que bem quiser. Tenha uma qualidade de vida. Não se estressar muito, porque estresse é uma das causas de doença, interfere com o humor de cada um, interfere com a imunidade de cada um de nós. Então, dica para você, mulher. Nesse dia das mulheres, nesse ano da mulher, porque a mulher se doa para o homem um ano todo. É verdade. Então, a dica é se ame e, nesse dia, peça para o seu parceiro, para o seu companheiro, para te valorizar mais, porque você é fundamental na família. Na verdade, não tem o chefe de família, né? Tem a rainha do lar, que eu acho que é a coisa fundamental. Muito bem, meu querido amigo. Doutor Cid, muito obrigada. Terça-feira que vem a gente se vê aqui na Band, se Deus quiser. Se Deus quiser. Deixa eu mandar um beijo para duas mulheres maravilhosas. A minha mãe, né? Eu ia pedir para você falar aí. A minha esposa, a Francisca, que mora com a minha mãe, que agora entrou na nossa vida. Um beijo para todas essas mulheres aí, que maravilhosas da nossa vida. Ok, gente. Um beijo para você. Amanhã tem um programa especial para você, aqui no Câmera 13, aqui na nossa Band. A gente se vê feliz todos os dias das mulheres. Tchau, gente. Dizem que a mulher é um santo frágil, mas que mentira, absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com elas. Vejam como é forte a que eu conheço.